O que é que eu gosto do Carlos? Olha, acho a mesma coisa que o meu amigo Manoel Marbechados. Tu és o protótipo daquilo que é e deve ser um artista pop hoje. É isso mesmo. Ele é um ídolo, pá. É um ídolo. Tu és o ídolo que nós não precisamos, francamente. Eu acho. É a minha opinião. Ei, então, não é? Então, é ou não é? Quer dizer, antes que disseste... Eu acho que a tua prestação foi fantástica. A prestação foi muito bem escolhida. Estás de acordo com aquilo que tu és. É pá, e tu em cima do palco, meu amigo. Isto é a tua praia. Completamente. Parabéns. E agora, para a fazer... Sabes que eu acho que as escolhas de... as vossas escolhas de repertório refletem um bocadinho aquilo que vocês são. E eu confesso que as tuas escolhas de repertório estão nos antípodos daquilo que eu gosto na música. Então, já estou baralhado. Afinal... Ou, afinal... Agradaste a toda a gente, menos a mim. Quer dizer, então... Agora tu dizes que... Tu és o ídolo que nós não precisamos, francamente. Eu acho. É a minha opinião. Mas antes tinha sido que... Tu és o protótipo daquilo que é e deve ser um artista pop hoje. Então, mas em que é que ficamos, pá? Em que é que ficamos? Não estou a pegar nada disso, pá. É tão fácil. É não sei nada disso. É não sei. Depois de um fim de ano descontraído e muito divertido, é a altura de regressar ao trabalho duro. Na corrida ao título do próximo ídolo ainda estão sete finalistas. Mas a competição torna-se cada vez mais intensa. Sem mais demoras, vamos chamar os protagonistas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho